E aí pessoal, vídeo diferente aqui no canal, só pra mostrar aqui o unboxing, mas não é de games Eu tava dando uma olhada aí nos grupos aí e vi um grupo de jogo de botão, bateu aquela nostalgia E eu resolvi comprar uns botões aí pra mim fazer, né, fazer um time e relembrar aqueles velhos tempos Tá vendo aí, eu comprei umas capas transparentes, né, os botões aí no caso São lentes de vidrilho Pra que eu possa fazer um ou dois times Essa parte aí, galera, como você pode ver aí, é os times que eu fiz, né, a arte, né O Barcelona e o Milan Vou mostrar também a parte da impressão Eu imprimi ela no papel A4, folha normal mesmo, só pra colar, pra ficar legal no time Show de bola Ficou legal, a qualidade top aí da impressora também Vou mostrar pra vocês aí como é que faz Primeiro eu vou recortar, né Jogador por jogador Não vou mostrar tudo não, galera Vou só mostrar umas partes aí, recortando aí, colando e Espero que vocês gostem Bom, rapaziada, como você pode ver aí, eu já recortei todos, né Aí a gente coloca ele assim, né, ajeita, né, pra depois passar a cola Pra finalizar, né Tem galera que usa a fila dupla face Se eu não me engano, fica bem melhor A cola, ela deixa algumas manchas, né Mas mesmo assim, o resultado fica aceitável, né, com cola também Não comprei fita dupla face, eu vou botar a cola mesmo Mas aí já dá pra ver que ficou show, hein Já vai ficar bonitão aí o time do Barcelona Barcelona, jogo de botão da época do Ronaldinho Gaúcho, galera Bom, e como eu já estava fazendo o Barcelona Eu resolvi fazer o Milan também E aproveitei pra mostrar pra vocês como é que passa a cola Você tá vendo aí, é bem simples Eu já tinha colado quase todos Tô mostrando só o último aí A única coisa que eu não gosto da cola é que ela deixa algumas manchas, né Fica algumas manchas em cima, não fica 100% Porque fica legal também Tá vendo aí Não sei se dá pra ver na filmagem, mas dá pra ver legal algumas manchas que ficam Bom, e é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito, se inscreva no canal Deixa o like aí Uma coisa diferente, né Jogo de botão, videogame Mas também é bem nostálgico Mostrar aí pra vocês o resultado do Barcelona também Depois que eu colei Os dois times aí E é isso galera Deixa aí nos comentários se você já jogou jogo de botão Ou se eu já jogou videogame mesmo E como eu disse, se não for inscrito, se inscreve Deixa o like E até a próxima Valeu galera